Do último salário que recebeu, no valor líquido de R$ 2.748, Ana utilizou dois terços com os pagamentos das obrigações mensais. E metade do que sobrou, ela depositou em uma aplicação que tem. Beleza? Sabendo que uma das obrigações mensais que Ana pagou foi a conta de energia elétrica. Que correspondeu a 1 quarto do valor que ela depositou na aplicação. Qual é a pergunta, pessoal? Ele quer saber o valor da conta de energia. Vamos lá, pessoal. Questãozinha de fração. Já era esperado isso na nossa prova. Então, simbora. Qual é o salário dela? R$ 2.748. Aí, o que aconteceu inicialmente? Vamos lá. Ela utilizou dois terços com os pagamentos das obrigações mensais. Então, vou colocar aqui. Obrigações mensais. Dois terços. De quanto? De R$ 2.748. Não é isso? Aí, eu vou simplificar aqui. Facão. R$ 2.748. Dividido por 3. Isso aí vai dar R$ 916. R$ 916. R$ 916 vezes 2. Vou para o cantinho. R$ 916 vezes 2. 2 vezes 6, 12. Vão 1. 2 vezes 1, 2. Com 1, 3. 2 vezes 9, 18. Vai dar R$ 1.832. Sim ou não? Agora, vamos lá. Eu quero a sua participação. Vamos lá. Para mostrar que é possível, sim, você resolver essas questões na prova. Vamos lá. O que sobrou do salário dela? Pessoal, faz essa continha para mim aí. Quanto sobrou do salário dela? Coloca aí no bate-papo. Vou dar uma olhadinha aí. Vamos lá. Quanto sobrou do salário dela? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Eu quero o valor. Vamos lá. E aí? Quanto sobrou do salário dela? É só você diminuir, né, pessoal? É só você diminuir. Você não quer saber o que sobrou? Então, vamos lá. É só você pegar o salário, que é R$ 2.748, e diminuir de R$ 1.832. Isso aí vai dar R$ 916. Foi o que sobrou do salário dela. Por que eu encontrei esse valor, pessoal? Vamos lá. Olha o que ele está dizendo aqui na questão. Que ela pegou a metade do que sobrou e fez uma aplicação. Então, qual é o valor da aplicação? Vamos lá. Qual é o valor da aplicação? É a metade do que sobrou. Então, é R$ 216. Dividido por quanto? Por 2. R$ 916 dividido por 2 vai dar R$ 458. Então, a aplicação que ela fez foi de R$ 458. Agora, pessoal, ele quer o valor da conta. Aí ficou fácil. Olha o que ele fala no texto. Que a conta de energia elétrica correspondeu a 1 quarto do valor que ela depositou na aplicação. Ou seja, vai ser R$ 458 dividido por 4. Aí eu vou utilizar aqui a técnica do olha-olha. Eu vou dividir e vou olhar ali a resposta. Olha aí. R$ 558 dividido por 4. Vou pegar aqui o 45. 45 dividido por 4. Olha a malandragem de prova. Vai dar 11. 11 vezes 4, 44. Para 45, sobra 1. Mas, para tudo. Já para tudo. Por quê, pessoal? Olha lá as opções. Só pode ser a letra A. É a única que tem o 11 ali na frente. Então, com certeza, se você continuar essa divisão, Então, o resultado vai ser R$ 114,50. Qual é o nosso gabarito? Letra A.